Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal e eu estou trazendo outro vídeo para vocês, esse vídeo é dando um banho no meu cachorro, o Beethoven, como vocês já ouviram aí, ele já fez participação em vários vídeos do meu latino e eu nunca apresentei ele para você, hoje eu vou apresentar ele, esse é o Beethoven, cachorrinho, peguei ele pequeno, ele não é o carinho de mamãe, se mamãe ama demais, eu vou dar um banho hoje nele, só que para ele ficar quieto, eu tenho que amarrar ele, senão ele não deixa eu dar banho nele, já soltei hoje ele, ele já correu ali, todo dia de manhã eu solto ele 8 horas, depois ele vai fazer a toidinha dele, aí eu vou agora, vou dar um banho dele direitinho, antes eu vou escovar ele para tirar metade desse filho, porque ele é um cachorro que não é tão mansion para commercials, sabe que ele já fazia uma banho dele, fazendo a minha mãe e o DVD é feio que não é um cardeus, porque ele muitas dadas me assiste com ela e também não acima que ela passou, olha e a minha mãe! muito bonito gente, ele afinou um pouco ele era mais forte a gente viajou, passou um mês fora e ele sentiu muito a falta da gente não dava pra levar ele no carro não dava pra levar ele no carro e dá pra levar ele no carro e aí e aí Estou passando o condicionador. 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 Estou passando o condicionador.